Começou como moço. Como moço. Porquê que o enrolavam num saco de Serra Vieira? Era para evitar o frio. Era para evitar o frio. As tablas estavam alumidas. O mar é sempre alumido. Então, já termia em cima daquelas tablas com uma sacra, praticamente vestida no corpo, para evitar que a alumidade chegasse mais ao corpo. Era só uma sacra? Ou eram várias? Não, era só uma. Havia umas que já tinha aves de tricolorado. Era já, só foi. Havia uma besteiria. Quando eu podia, guardava-me sempre por uma sacra. Tinha de estar sempre com um monte de reserva. Para poder aconchegar. E quando eram aquelas noites boas, ficava-se cá em cima, normalmente. Em cima do convécio. Era assim que se fazia. Com que idade? Com 13 anos. Até aos 13 anos. Comecei logo lá no Alcumar. Contra a gente. Cá em terra era moço de terra. Chamámos a gente os moços de terra. Era a gente que tinha um velho. Uma pessoa de umas idades. Nos acordava. A gente terminava de alas de campanha. Nos acordava para a gente ir chamar os camaradas. Tinha, por exemplo, a Marco tinha 12 camaradas. E a gente tinha que ir chamar. Era eu e mais dois. Tínhamos que ir chamar esses 12 camaradas. Como é que se chamavam os camaradas? Um era o... Não. Como é que os moços se chamavam? Para ele acordavam os camaradas. Era por um nome deles. Oh, Timolé... Levou-te que o Arraes já está na loja. A gente chamava o Arraes. Não se chamava Mestre. Não se chamava Mestre. Era o Arraes. O Arraes já está na loja. Depois, se ele não vinha a loja, lá o Arraes, epá Marcelino, vai lá chamar o moleiro outra vez. Chamava três e quatro vezes aquele camarada. E, por exemplo, a gente chegava a loja... Sempre da mesma maneira. Sempre da mesma maneira. A gente ia aos mais frentes. As pessoas incomodavam-se com o meu chamado. Como é que era? Oh Timolé! Oh Tijoé! Oh Tijoaquim, conforme os nomes dava-se, Era assim. Tinha uma voz alta e entoável. Era daquelas vozes que eles diziam que eram bonitas. Diziam os antigos... Mas que eu era um dos moços. Melhores para chamar a companhia era eu. Tinha aquele dom de gritar, que era o que eles gostavam. Era isso que eu pus mais tarde, à costume, que eles diziam que eu era o melhor moço a chamar. Ainda consegue fazer isso? Consigo! Força! 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 E eles, por favor, estão por aí fora. Às vezes até repetia, na mesma palavra, que repetia mais tempo. Força! 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 Não podia estar bem! E hoje quem olha para o barco, ninguém acredita que é o mesmo barco! Porquê? Quase do tráfito que as pessoas é. Já às vezes... A palavra... O barco agora está-se a deixar descaindo. É a mesma coisa com Naves. A gente vai para a Edrada. Vai descaindo, Naves. Quando as barcas soujas é a mesma coisa! Tudo o que é em madeira! Parece mentira mas é nada! Descaio com facilidade. Muitos anos, e depois eu entendi que estava a fazer um remédio aqui, outro ali, para não dar o resultado, foi de um todo o meu. Foi a melhor coisa que eu fiz. Como é que nós notamos que o barco está a descair? Começa a olhar-se para a água, quando ele está no corredor, vê-se que o barco abateu. Enterra mais nada. Enterra mais nada. Descaio com facilidade. Descaio com facilidade. Lembrou um pouco mais nada. Mesmo consciente. Desculpa. 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 O que é isso?